E aí galera, suave na nave, tranquilinho, tá o Mal Game nos trazendo pra vocês, novidades do Fogo Leste Império Iguar Zê. Eu já falei sobre esse campo de primeiros socorros, hoje estou dando continuidade pra você ver como é que funciona, você vai abrir aqui no centro do estado, bem na extremidade, é aqui que fica localizado o campo de primeiros socorros, ó. Você clica aqui nos detalhes, você tem como refogar grátis o número de soldados gratuitamente, você tem a lista de mortos, de todos os seus, o seu estado. Você tem algum aqui, parceiro aqui, você também tem o ranking de doação, quantos mais doam, né, referente a quantidade de, eu ainda não doei nada. Vou doar aqui, pra vocês verem, até o vigésimo quarto, eu não estou aqui certo. Então, vou entrar aqui, vou revogar grátis, 51. Aí você tem como, ó, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui na minha mochila, tem 41. Então, agora, os 41, eu posso comprar, tá vendo aqui, mas eu não quero comprar. Um ranking aqui de doação, tá vendo ali, ó, já apareceu uma, uma, uma doação ali, certo? Eu vou gastando aqui, ó. Campo de emergência, boa tarde dos soldados feridos na fortaleza, esses foram os soldados, certo? Pessoal, campo pessoal, cerca da fortaleza, cada doação de uma certa quantidade de materiais para os primeiros soporros, pode tratar das emergências e revogar um certo número de soldados mortos, certo? Conforme eu vou revogando, vai diminuindo lá em cima, ó, tá 7, vou revogar, ficou 2, certo? O meu ranking de doação vai aumentando, e a escala aqui de campo que tá fortaleza, também vai aumentando. E o ranking de doação, já fiquei em terceiro lugar, tô vendo aqui. Então, é isso aí galera, tô meio baleado, posão de cirurgia, quero agradecer aí, a galera que me deu um apoio aí, beleza? A cirurgia foi na sexta-feira, hoje ainda tô um pouco caído, mas não podia deixar de fazer esse vídeo pra vocês aí, então mereço aí alguns likes por isso, não é não? Um forte abraço galera, até a próxima, fui!